Atentai mortais, pois está de volta o canal Gico HQ, Thor, o Deus do Trovão, sob a pena do Walt Simonson. Fase muito pedida e aqui comigo, depois da vinheta, a gente dá uma conferida. Fica comigo! Bem-vindo, fãs dos quadrinhos, ao canal Gico HQ, o canal do curso mais irado desse quadrante da galáxia. Dois recadinhos rápidos antes da gente ir para o assunto do vídeo de hoje. Lembrando que o pacotão Mega Blaster com os meus quadrinhos está em promoção, comprando o pacote, você vai levar um sketch a Nankin. São as últimas unidades, só tem umas 15 pacotes ali, então corra antes que acaba. Acabou, acabou, porque não vou reimprimir a segunda edição do Salomão Ventura. Acabou, acabou. Então, se você quiser ter a coleção completinha, essa é a sua chance. E lembrando também que o curso de desenho Gico HQ é online, você pode fazer aí da sua casa comigo. As aulas são ao vivo, as correções também, você pode acompanhar enquanto eu corrijo. E são as aulas através do aplicativo Discord. Lembrando que é um curso de desenho para iniciantes, voltado para quadrinhos, criação de personagens. E não tem limite de idade, a partir de 8 anos e sem limite. Então você pode entrar, tem diversos horários. Aqui na descrição do vídeo eu coloco mais informações para você entrar em contato, tá bom? Chega de bate, de lero, lero. Vamos para o quadrinho de hoje que eu separei. Já estou há um bom tempo carimpando isso aqui para poder, relendo, para poder trazer para vocês. Na verdade eu tenho duas versões desse quadrinho. Eu tenho essa aqui que a Panini lançou. E tenho a em formatinho, mas o formatinho é mais charmoso. Então vamos com eles aqui, inclusive que é mais fácil de encontrar em sebo. Essas edições da Herói de TV, que saíram mais para o finalzinho da revista, você encontra mais facilmente nos sebos. Então se você quiser acompanhar, eu vou mostrar as capas de cada uma das edições. E você pode dar uma garimpada aí quando a pandemia passar, né? Visite seu sebo favorito aí e tenta garimpar essa fase do Walt Simonson, que foi bem aclamada, bem querida pelos leitores. E durou um bom tempo, né? Hoje a gente vai abordar só o primeiro arco. Então as quatro primeiras edições, tá bom? O Walt Simonson, que é um cara que é muito fã do Thor, né? Inclusive eu estava lendo uma entrevista dele aqui, onde ele fala que quando era guri, estava se formando, estava na faculdade, ele tinha, acho que era, não, estava na faculdade, tinha 20 e poucos anos, ele desenhou uma história toda e todo um contexto de uma história que se passaria em todos os títulos da Marvel de então, que na época eram 12 títulos que a Marvel publicava, e culminaria num Thor especial anual. Ele chegou a desenhar algumas páginas desse Thor, então é uma coisa que ele tinha, guardava com muito carinho essa história que ele começou a construir aqui no Thor, né? É 337 lá nos Estados Unidos, e aqui saiu o Heróis de TV 101, que também traz aqui a apresentação da nova Capitã Marvel. O Walt Simonson tinha esse paixão pela mitologia nórdica há muito tempo, e isso aí, como aconteceu comigo, eu já tinha interesse, e na leitura das histórias do Thor, eu fui me aprofundar e conhecer um pouco mais da mitologia nórdica, indico para vocês aí quem gosta dessas histórias da mitologia do Thor, tem o livro do Neil Gaiman, que ele pega as histórias mais conhecidas da mitologia, e traz um linguajar um pouco mais moderno, o nome é Mitologia Nórdica, e é um livro que não é muito caro não, é bem legal se você quiser aprofundar algumas relações, algumas coisas que o Stan Lee mudou, ali estão mais no original, então vale a pena se você curte. A história em si, vamos lá. Então ela começa aqui na Super Aventura, no Heróis de TV 101, é a última história da revista, tá? Antes aqui o meu amigo Leandro Luiz Delmanto, que na época, eu acho esse nome muito maneiro, né, o Leandro tem um nome muito maneiro, e vi ficar amigo do Leandro, que coisa legal que a internet proporcionou, a gente já trocou a ideia, comprei, mandei meus quadrinhos para ele, ele mandou quadrinho para mim, acabamos ficando amigos, e aí na época, tá, aqui o Leandro fez uma introdução para essa fase do Thor, que começava aqui na revista Heróis da TV, né, uma revista, aliás, lendária, e se você quiser saber mais sobre toda essa publicação de Heróis da TV no Brasil aqui, essa edição, essa encarnação da revista, que ela teve três encarnações. Então se você quiser saber um pouco mais, tem aqui na cartela um vídeo que eu gravei há um bom tempo já, né, assim que eu retomei o canal, comecei, o canal estava meio largadinho, na verdade o canal surgiu como uma forma de divulgar os meus quadrinhos, eu fiz um ou dois vídeos e parei. Então ele ficou lá abandonado por um longo tempo e só retomei ele de um ano para cá, mais ou menos. Então assim que eu retomei, eu resolvi pegar e fazer esse apanhado de Heróis da TV. Se você quiser pegar toda a história da revista, são três vídeos aqui no canal, acompanha aí na cartelinha que você chega lá. Mas vamos aqui então voltar para o Thor do Walt Simons. Então ele pega, como eu falei, essa história que ele já tinha criado quando eu era guri, né, que tinha vontade de contar essa história, faz umas pequenas modificações, mas o grosso da história ele vai usar aqui no decorrer do Surround no Thor, né. Então a gente começa aqui, essa primeira parte, você vê que o nome da história é Doom. Olha só o barulhão que faz aqui. Aliás, uma coisa para a gente ressaltar da obra do Walt Simonson, é o belo uso de onomatopeias que são incorporadas, né, incorporadas na narrativa gráfica, né. O jeito que ele desenha as onomatopeias é muito legal. Então ela praticamente é um componente narrativo também das histórias, né. Simplesmente escrever o barulho do Doom. Olha que bonito que é isso aqui. Tanto que eles não traduziram na Editora Abril, né, mantiveram essa linha que o Walt Simonson estabeleceu para as onomatopeias. Bom, mas aí começa aqui com um pequeno teaser do que vai vir, né, um ser gigantesco forjando alguma coisa a partir de uma estrela que acaba de implodir. Aí isso aí a gente passa e logo em seguida a gente vai ver aqui na época o Donald Blake, que ainda era o Thor tinha a identidade secreta daquele médico. E aí ele está lá passeando, curtindo a vida, pensando na vida dele. Ali de repente chega agentes da SHIELD, Nick Fury convoca ele, meio que na força, e revela que sabia quem era, né, quem o Donald Blake na verdade era, que era o Thor. Aí ele se transforma no Thor lá dentro mesmo lá do carro voador do Nick Fury, né, e eles partem lá para o porta-aviões da SHIELD, aonde o Nick vai falar para o Thor que satélites da SHIELD capturaram uma nave que estava passando em frente a uma estrela, e quando essa nave passa em frente à estrela, ela absorve a energia daquela estrela, e a estrela praticamente morre. E o preocupante é que essa nave está se dirigindo para a Terra. Então ele pensa, é bom, daqui de quem eu conheço, o único que tem poder para poder enfrentar um troço desse é o Thor. Aí o Thor aceita a missão e parte lá para ir em direção àquela nave lá que está vindo em direção à Terra. E permeando a isso, a gente tem pequenas outras pistas que o Walt Simonson começa a colocar de tramas paralelas que vão se desenvolver. Por exemplo, a gente tem o Balder, meio desgostoso da vida, nessa fase aqui que o Waltz pegou, o Balder tinha sido assassinado por uma flecha que o Loki tinha feito, uma flecha encantada. Então o Balder morre, vai para a dimensão da Hela e retorna para Asgard. Ele consegue ressuscitar, né? Coisa meio complicada da imortalidade da Marvel. Mas aí ele fica meio triste e choroso e ele fica... A gente vai acompanhar essa fase do Balder. A gente vai acompanhar a Sif, que também está passando por modificações. Ela já não é tão apaixonada pelo Thor, né? Tem aqui também o Loki. Tipo, entrando em conluio com a Lorelei, que é a irmã da Encantor. E aí também tem uma trama se desenvolvendo aí. Então são várias pequenas tramas que o Waltz começa a colocar aqui para poder trabalhar no futuro da história, né? Voltando ainda para a trama principal, o Thor chega até aquela nave. Ele é atacado pela nave, né? A nave que tem uma consciência própria, né? Uma inteligência artificial. Aí ele contra-ataca a nave e ele consegue entrar na nave. Quando ele chega, ele se dá de cara com esse ataúde aqui. Uma coisa cristalizada. Então quando ele chega perto, ele é atacado por essa mão. Deixa eu botar bem pertinho aqui, ó. E nas imagens vocês vão vendo com mais detalhes, né? Só vou contar a história aqui rapidinho. E aí ele é atacado por essa mão. E essa mão depois se revela ser dessa criatura aqui. Que é o Bill Raio Beta. Que é um personagem bem diferente que o Waltz Simonson coloca aqui na trama. Nas entrevistas que eu estava lendo também, ele fala que o Bill Raio Beta, esse nome que soa um pouco estranho, né? Ele é o Waltz Simonson, grande fã de ficção científica. E achava que esse negócio, o Raio Beta, tinha som de ficção científica dos anos 50. Mas a justificativa para esse nome tão esdruxo, o Bill Raio Beta, né? O que não combina muito, né? É bem sonoro. Em inglês é Beta Ray Bill. Então tem a coisa da aliteração, né? Da Marvel, né? Que tem as duas iniciais aliteradas. Então ele conseguiu manter isso nesse personagem. E ele diz o seguinte. Ah, se eu fosse uma criatura alienígena. E tem aqueles aparelhinhos tipo Star Trek que faz a tradução das coisas, né? E se alguma coisa fosse intraduzível no nome de alguém, por exemplo? Então ele ia se aproximar o máximo possível da sonoridade daquele nome. E ele, na cabeça dele, seria assim. O nome da verdade da criatura não é Bill Raio Beta. É como esse aparelhinho imaginário seria traduzido, né? Então o nome dele seria uma coisa bem diferente. A gente não sabe quem é. E provavelmente o Walt Simonson também não sabe qual é o nome. Mas ficou Bill Raio Beta aqui e convenhamos é um nome bem sonoro, né? Então o Bill Raio Beta aparece aqui. Ele tem essa cara de mal, né? Ele é monstruoso. O Simonson disse que se inspirou em crânios de cavalo. Porque ele queria ter o aspecto da morte, que é uma coisa agressiva. E ao mesmo tempo a coisa da elegância de um cavalo. Então o desenho da face dele foi inspirado em um crânio de um cavalo. E ele tem essa coisa de ameaçadora pra gente achar que ele é um cara do mal, né? Assim, pô, lutando contra o Thor, lourinho, bonito, olhos azuis. Só pode ser do mal. Ele trabalha com essa coisa do arquétipo dos quadrinhos pra poder já causar uma confusão, uma expectativa no leitor, no que está por vir. Então ele tem aquele quebra-pau maneiríssimo lá. O Walt Simonson aqui já tá no auge, eu poderia dizer, do seu traço inspirado em Jack Kirby, né? Essa coisa bem, como é que eu diria, dinâmica e também geométrica, né? Tem muita coisa de traços retos, muita linha de ação, muita energia nas páginas do Walt Simonson. Então ele tem aquele quebra-pau lá e a nave, como tá danificada, começa a vir em direção à Terra. E aí o Thor, no meio do combate, acaba largando o martelo. Mas lembra que nessa época o Thor não podia ficar distante do martelo por mais de 60 segundos, eu acho. Ele se distrai e quando se aproxima da Terra, essa magia volta a atuar. E ele se transforma em Dom Blake. Aí o Bill Raio Betta aproveita disso, dá um peteleco. Ele desmaia, porque o Dom Blake é só um humano mortal, não é comum. E ele vai, o Bill Raio Betta, procurar onde que tá o martelo do Thor, aquela arma sensacional. Quando ele não acha nada, ele vê só a bengala, porque o Mjolnir se transforma na bengala. Aí ele fica a pau da vida, pega aquilo e revoltado bate com a bengala em qualquer superfície. O que acontece, ele se transforma num Thor, o Thor Raio Betta. E aí ele fica maravilhado com aquilo, o poder que ele consegue com aquela energia toda, eles já estão na Terra. Aí ele parece que está prestes a destruir o Dom Blake de vez, porque ele toma aquele cara como um demônio. Ele fica chamando sempre o Thor de demônio, demônio, demônio. E a gente vai saber por que mais tarde. Quando está prestes a acontecer isso, quem aparece é o Odin e convoca, tira o Bill Raio Betta dali. E o Dom Blake tá lá meio perdido nos combos da nave, resgatado pelo Nick Fury. E no final ele fica nessa coisa meio bíblica aqui, né? Pai, por que você me abandonou? E esse é o final da primeira revista. Aí a gente vai para Herói TV 102, que o Thor já ganha a capa, né? E a primeira história da revista já é dele. Começa exatamente de onde parou, a última, né? Ele lá se lamentando, né? Por que o Thor, o Odin, abandonou ele lá na Terra. O Nick Fury vai lá, conversa com ele. E lá em Asgard começa a confusão. Porque o Bill Raio Betta chega lá, teletransportado pelo Odin. E os caras vão ver que ele não é o Thor, né? Que é bem diferente do Thor. Aquele visual de cavalo lá. Aí começa um quebra-pau, aí o Odin chega e intervém, né? Pô, peraí, cadê meu filho? Quem é você? E começa aquela conversão. Às vezes a onisciência do Odin não funciona tão bem, né? E aí o Odin percebe o que aconteceu. E vai lá e tira o Thor, o Don Blake no caso, né? Traz ele também para Asgard. Aí o Nick Fury fica lá no meio da confusão, né? A chuva comendo solto. E ele e o Odin chamam os dois para conversar. O Thor e o Bill Raio Betta. Paralela a isso a gente vai vendo, como eu falei, as tramas paralelas se envolvendo. A Sif cada vez mais fria e angustiada e querendo gastar suas energias em combate. E o Loki se aproveitando dessa situação e junto com o Lorelei manipulando as emoções da Sif. E aí a gente tem o Bill Raio Betta contando para o Odin e para o Thor o que é, quem ele é, o que está acontecendo, quem é aquela nave, a história toda dele. Então ele conta que lá na dimensão de onde ele vinha, né? O centro da galáxia explodiu e aquilo tudo ficou muito quente, impossível de conviver, de viver ali. Então os cientistas lá da raça dele transformam, criam um corpo cibernético, metade animal e metade cibernético, porque é aquele aspecto que ele tem de cavalo ali, né? E passam a alma dele para dentro desse corpo. Então ele é praticamente um ron de carne, vamos dizer assim. Aliás, se você quer saber mais sobre o ron, já tem três vídeos sobre o ron aqui no canal. Então confere aqui na cartela. Aí ele diz que ele foi, tipo assim, um voluntário para poder guiar a raça dele, o que restou da raça dele, para fugir daquilo ali, daquela fornalha, né? Que se transformou o universo dele e ele é o guardião daquelas, da raça, o que restou da raça, que está em um campo de estase. Eles estão, tipo, dormindo e eles estão cingrando espaço para achar um novo lugar para viver. Enquanto isso, aí quando eles estão saindo de lá, começam a ser perseguidos por uma raça de demônios, que eles chamam assim de demônios. São criaturas, assim, meio também animalescas. E por isso que ele achava que o Thor era um desses demônios. O problema é que eles continuam viajando e as criaturas se aproximando cada vez mais dele. Então ele diz o seguinte, ele queria aquele martelo que ele conquistou, né? Em combate, ele queria para poder usar como arma contra esses demônios e salvar a raça dele. Ele diz, ó, eu conquistei isso em combate, então por direito é meu. E o Thor se diz, não, não pode, eu não estava em meu pleno poder, não foi justa a batalha. Aí o Odin fala o seguinte, ó, então vamos resolver isso aí no Mano a Mano. Coloca, se os dois aceitam, se colocam num duelo até a morte e quem vencer fica com o martelo. Os dois topam e o Odin transporta eles dois para um planeta lá em chamas, né? Aí meio que dá vantagem para o Bilhai Beta, porque o Thor é uma criatura, um ser... Os Vikings são de locais muito gelados, né? E o Bilhai Beta veio de um local muito quente. Então acaba aqui na... Ali na batalha, meio que dá empate. E os dois estão em cima de uma balsa de... De energia aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, uma balsa em cima de um poço de lava, aliás. E aí o calor e a exaustão do combate faz com que os dois desmaiem, né? E... Mas aí o Bilhai Beta aí tem essa vantagem de estar acostumado um pouco mais com o local quente. Ele consegue pegar o Thor. Lembrando que o Thor está sem poderes aqui. Eles estão só usando a força física mesmo. Ele pega o Thor e tira, salva os dois no último momento, quando eles estão prestes a cair num rio de lava. Aí o Bilhai Beta salva o Thor. E o Odin, vendo aquilo, né? Aquele ato de coragem dele. Resgata e chama os dois pra Asgard. Então aqui acaba a segunda história. Terceira história, Herói TV 103. Olha a capinha aqui, se você quiser pesquisar em sebo. Na terceira história, a gente tem então... Os dois são resgatados, né? Lá pra Asgard. E aí vão ser tratados pela medicina de Asgard, né? E enquanto se recuperam, o Odin já começa a matutar um jeito de resolver aquela situação que ele está. De poder quem vai ficar com o martelo. Então ele vai pro reino dos anões. Aí você já vê um pouquinho mais de mitologia nórdica, né? Que quem foi que moldou o martelo Mjolnir, né? Então ele vai, esses anões lá, que são os artífices, né? E ele pede pros anões se eles podem fazer uma nova arma. Um novo martelo, né? Aí os anões de Concordam dizem que sim. Desde que eles mandem um guerreiro pra enfrentar um guerreiro deles. Os anões mandam essa pra Odin. A Odin aceita. E quem vai lá pra poder enfrentar é a Sif. Lembra que eu falei que ela tá amargurada e raivosa e cheia de vontade de combater? A Sif vai, parte pra essa batalha, né? E é um... Na verdade, a batalha é contra um anão que... Não é nem um anão, é um gigante aqui. Mas da raça dos anões, que tava usando essa estatura maior dele pra poder humilhar os demais anões. Aí a Sif ganha o combate, né? E paralelo a isso, outra pinçalhadinha aqui que o Walt Simonson coloca, é essa criatura que sai do mar aqui. Que a editora Abril pintou de vermelho, mas no original é verde. Então, na hora eu olhei isso aqui, parece que é Surtur. E o Surtur ainda vai surgir isso bem lá na frente, na saga do Walt Simonson com o Thor. Então, isso aqui a gente vai ver em outro vídeo, né? Só essa pincelada. Aí a Sif ganha o combate. E os anões, então, aceitam o desafio e vão fazer um novo martelo, né? Então, eles têm lá aqui a forja desse martelo novo sendo feita. Muitos desses elementos foram usados até no filme do Thor Ragnarok, né? Que é a nova feição do martelo Stormbringer, né? Stormbringer? Não, Storm... Stormbreaker. Que é justamente esse martelo do Bio-Raio Beta, que é o Rompe-Tormentas, né? Aí, o Odin incube esse novo martelo também com a magia que dá os poderes de Thor ao Bio-Raio Beta. Então, agora a gente tem dois Thor. Tem o Thor Bio-Raio Beta, ou Thor-Raio Beta, e a gente tem o Thor mesmo, tradicional. E aí, a história continua assim. Então, ele agora tem o poder que ele queria para enfrentar os demônios, e o Thor, vendo que essa criatura, na verdade, apesar do aspecto monstruoso, ele é um cara de bom coração, o Thor parte para combater os demônios junto com ele. E a Sif aceita, né? Pede para ir junto. Então, os três montam aqui na carruagem do Thor, né? Desses bodes místicos aqui, partem para o combate. Esse é o final da terceira história. A última história que tem eles combatendo aqui, mas na verdade não tem esse combate, não acontece dentro da revista, né? Aqui eles estão já aliados. Já começa com eles chegando lá perto da nave, né? Do Bio-Raio Beta, que já está sendo atacada por aqueles demônios mencionados. Aí, a Sif parte para essa batalha inicial para que os dois, o Bio e o Thor, possam chegar até a fonte onde esses demônios estão saindo. Então, eles se deparam com esse portal aqui, ó. Um portal de onde está saindo muito demônio, assim. Muitas dessas criaturas são fortes, são difíceis de combater, né? O Thor aqui apanhando um pouquinho. Então, eles chegam à conclusão que eles não podem penetrar no portal, mas eles vão tentar destruir por fora. Enquanto isso, volta aqui, ó. Mais um pouquinho daquele DOOM lá. Alguém forjando alguma coisa. O Walt Simonson, às vezes, quando vai lá, dá uma... Lembra a gente que alguma coisa está por vir. Ainda pior do que está acontecendo. Então, o Thor e o Bio-Raio Beta conseguem, combinando o poder dos dois, fechar o portal. E a Sif e a nave que tem... Lembra que eu falei que ela tem uma consciência, a nave? Elas estão prestes a se autodestruir para evitar o pior. Que caia na mão desses alienígenas, desses monstros. Aí, de repente, os bichos desaparecem. Desaparecem porque o Thor conseguiu, junto com o Bio, fechar lá o portal que trazia esses caras. E assim como aconteceu nos Vingadores, na primeira série dos Vingadores, quando o portal fecha, as criaturas perdem energia e desaparecem. Então, vocês veem que muita coisa que foi plantada em quadrinhos décadas atrás, hoje é aproveitada no cinema, né? Você vê que nada se cria, né? Tudo se transforma. Então, a história termina assim. Eles retornam triunfantes. Aí tem, como sempre, os vikings muito festeiros, né? Fazem lá um banquete para comemorar. E aí, o Odin fala assim, bom, eu vou dar então para vocês, que foram vencedores, um presente. Um presente que está no coração de cada um que vocês mais querem. Aí, o Bio recebe aquela energia, pô, não estou sentindo nada. Aí, o Odin fala, não, é do seu âmago, do seu coração. Aí, o que acontece? Ele bate o martelo e ele se transforma na versão dele antes da transformação. Ele fica assim, quase humano, né? E o Thor, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, porque aí o Thor fica assim, pô, é, se essa magia de se, de voltar a uma versão mais fraca, mais frágil de si, passou para o martelo do Bio, o que aconteceu com a magia que estava no Mjolnir? Isso a gente vai ver nas próximas edições, né? E, quanto a isso, a Sif resolve partir com o Bio Raio Beta lá para poder tocar, né? Esse comboio deles para um novo lar. E o Thor fica lá com o Odin e a gente termina a última página da história, aquela criatura que foi pintada de vermelho na outra revista. Aqui está corretamente pintada de verde e surge lá no meio do oceano e aqui vai dar sequência na próxima aventura do Thor, que eu vou falar, se vocês quiserem que eu continue com esses arcos do Walt Simonson. Então, se você quiser que eu continue, deixa no comentário aqui. Se está satisfeito com essa pincelada que foi dada aqui, a gente para por aqui e tocamos o nosso Museu dos Quadrinhos com outros assuntos. Lembrando que a gente vai ter ainda, essa semana, o Conflito do Vietnã, que foi muito pedido, já está separadinho ali para a gente gravar. Vou tratar das três primeiras edições que saíram em aventura ficção. Vai ter o Zagor, a primeira edição do Zagor, lançada pela editora RGE. Já está ali separadinho para a gente gravar. E vai ter também... O que eu já separei para vocês aqui? Deixa eu lembrar. Tem tanta coisa... Ah, sim! Um grupo que também... As pessoas pedem muito e eu já separei aqui as primeiras histórias da tropa alfa pelo John Byrne. Então, vocês estão vendo aí que tem bastante coisa para a gente matar a saudade. Lembro sempre, se você puder compartilhar, apresentar o canal para um amigo que curte quadrinhos, não precisa ser coroa não, tá? Pode ser leitor mais jovem que quiser aprender um pouquinho como foi, as origens dos quadrinhos, né? Digamos de 30, 40 anos atrás. Apresenta o canal para eles e sempre bom um joinha que traz mais gente para ver o vídeo e conhecer o canal, tá bom? Fico por aqui, gente. Se cuidem, tá bom? Espero que estejam todos bem aí e até o próximo Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. Tchau, tchau!